Apesar da distância geográfica e histórica, o governo socialista de Salvador Allende, no Chile, é uma das experiências mais reivindicadas pela esquerda na Venezuela. E na semana em que o início do projeto da Unidade Popular Chilena completa 53 anos, não foi diferente. Para celebrar a data, a Venezuela organizou uma exposição sobre o presidente Allende e a chamada Via Chilena ao Socialismo. Eu acho que na América Latina não devem estabelecer fronteras ideológicas. E que é fundamental a cooperação e a integração entre países com governos de diversas filiões políticas e ideológicas. O resurgir das forças fascistas, o neo-fascismo, como se tem denominado, começa a ser uma fonte de desestabilização dos governos. Eu acho que é o momento que o nosso governo, mais além dessa discussão ideológica que se nos pretende imponer, comecemos a transitar a via da unidade para, precisamente, nos protegermos dessas agressões. Organizada pelo Ministério das Relações Exteriores, em parceria com a Embaixada do Chile, a exposição foi intitulada A História Nossa e a Fase em os Povos, em referência ao último discurso de Allende transmitido momentos antes do bombardeio ao Palácio La Moneda, no dia 11 de setembro de 1973. A data marca o golpe de Estado que derrubou o governo socialista no Chile e o início da sangrenta ditadura militar comandada pelo general Augusto Pinochet. Daniel Muñoz é chileno e veio para a Venezuela exilado após o golpe. Hoje, ele dirige a fundação venezuelana Pablo Neruda. A exposição conta com fotos e documentos sobre as distintas fases de Allende, desde a campanha presidencial até os últimos dias de governo. A escultura do artista chileno Carlos Altamirano, chamada Nunca Mais, também compõe a exibição. A obra faz referência aos óculos do ex-presidente, um de seus símbolos mais marcantes, só que o retrata quebrado e sujo, como uma maneira de denunciar o golpe que terminou com a morte de Allende. Eu tive sorte, posso dizer assim, de não ter perdido a vida em isso, de me salvado e isso me levou a cumprir com o que sempre nos pregonava Allende, de que a pesar da derrota, sempre havia que pensar em que havia uma possibilidade de vitória e nisso estamos. Obrigado. Obrigado.